7 na prática número 23 de hoje eu vou passar uma frase pra você que a gente vai usar no famoso quadrado essa cadência típica do samba que também é usada no choro e que você pode aí agregar e muito no seu repertório eu lhe garanto, você vai gostar e você vai usar e muito se aprender aqui comigo eu sou Bruno Vince, aqui no canal eu sempre posto vídeo não só didático mas também samba, choro e composições minhas então, deixa aquele like, se inscreva se você é novo aqui e pega seu violão, pode ser o de 6 cordas também vai ter que fazer uma adaptação uma hora ou outra e bora, vem, vem, vem estudar comigo eu gosto sempre de ressaltar que eu sou um músico independente, além de tocar, que é o que eu mais gosto de fazer e compor eu também faço vídeo-aulas como essas aqui no YouTube pra te ajudar então se você quiser contribuir um pouquinho aí comigo, tem meu Pix e também tem o coraçãozinho aí, tá bom? de valeu, com qualquer valor aí me ajuda e muito, são vídeo-aulas de graça, já tá no número 23 e vai ter muito mais bom, bora lá estudar hoje eu vou trazer uma frase em cima do quadrado de Fá maior, que seria Fá, Ré 7, Sol menor, Dó 7 e Fá e essa frase você pode achar em diversas músicas, mas em uma música específica foi que eu peguei a inspiração que é do Samba do Irajá na versão do Roberto Ribeiro onde o nosso grande mestre aí, Waldir Silva, um dos pilares dos 7 cordas, toca essa frase aqui um, dois e um então de novo, a gente tem uma pausa, né, iniciando numa pausa e faz um é uma frase que quando você ouve ela na versão é bem rápido ele vem do Sol menor, ó então é uma frase aí que você pode usar tão devagar como rápido e funciona muito e é muito boa bom, lembra que você pode usar o 0.7, voltar aqui no vídeo quantas vezes você quiser pra aprender aquela frase e agora vamos estudar junto, ó um, dois, eu vou fazer Sol menor, ó pra começar, tá? de novo, Sol menor Dó 7, de novo, ó agora aumentando a velocidade um, é, dois, é de novo, só a frase agora olha, o legal dessa frase é que quando a gente sai daqui do Fá, a gente faz Fá, Mi, Mi, Bemol, né, uma nota de aproximação a gente faz o Ré, a gente faz a nona, né, o Mi Fá, Senida, Terça Maior e a quinta a gente vai seguir a mesma ordem pro Sol menor Sol menor nona aí a gente coloca aqui o Si bemol, ó que é a terça menor o Ré que é a quinta, a mesma coisa Dó o Ré que é a nona Mi que é a terça maior Sol que é a quinta justa e chegamos no Fá o legal é isso você entendeu também a parte teórica mas transpõe agora aí você transpõe pra todos os tons e aí sua cabeça e também sua mão costuma com isso e você vai, na próxima vez que tocar em algum lugar ou com algum amigo aplicar essa frase é assim que a gente vai deixando essas frases no nosso interno e cada vez mais aumentando o nosso repertório aqui, ó e principalmente no nosso ouvido se você gostou da videoaula, não esquece de dar o like e lembra, toda semana tem vídeo então fica ligado aí que eu tô sempre postando uma novidade um abraço e até a próxima